O que é o Velho Testamento? Contam que no Novo Testamento não há mais guerras, nem matanças, nem poligamia, como havia no Velho. E, portanto, é igual com as restantes questões. Bom, há aí algo que esses familiares dessa irmã ou desse irmão dizem que é correto. Portanto, que só aquilo que é confirmado no Novo Testamento, só aquilo do Antigo Testamento que é confirmado no Novo é que tem validado. Bom, mas à exceção dos sacrifícios que apontavam, portanto, para Cristo, e, portanto, todos esses sacrifícios nós temos o hábito de denominar como lei cerimonial. Portanto, isso sim, isso terminou. E a prova maior que nós temos é que quando Cristo expira na Cruz do Calvário, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, não é de baixo para cima. Podia dar a entender que fosse lá alguém por baixo e que rasgava de baixo para cima. Ali foi mesmo para indicar que era a mão divina que tinha feito isso. Portanto, aquele véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar santíssimo onde ninguém poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, poder agora ser visto por todo o povo, portanto, isso era claramente a indicação de que tudo aquilo que se fazia, que estava centrado no santuário terrestre, tinha terminado. Ok? Agora, tudo o resto é confirmado no Novo Testamento. Agora, existem indivíduos, e eu sei que os evangélicos e os pentecostais fazem isso, pegam às vezes em textos do Novo Testamento, distorcem-nos para querer fazer a entender que o Senhor quando morreu na Cruz do Calvário, por exemplo, deixaram-nos estar em vigor as leis sobre animais limpos, animais imundos. Bom, em primeiro lugar, sou tentado a fazer já aqui uma afirmação de caráter meramente lógico. Quer dizer, a Bíblia dá-me a entender que Jesus morreu na Cruz do Calvário para nos salvar a nós, da condenação em que todos estávamos encorridos pelo pecado. Ele não veio para mudar a natureza dos animais impuros. Portanto, o porco continua a ser porco, o camelo continua a ser camelo, portanto, os animais imundos, considerados na Bíblia, no Antigo Testamento, em Levítico 11 e em Deuteronómio 14 como impuros, continuam a ser impuros. Portanto, a morte de Cristo não foi para mudar a natureza dos animais, ela foi para nos salvar. Agora, há duas passagens, há mais, mas pelo menos estas duas são muito utilizadas para mostrar, portanto, que houve uma mudança desde a morte de Cristo. A primeira tem a ver com aquela visão que o próprio Senhor Jesus deu a Pedro e que vem relatada em Atos 10. E aí, em Atos 10, e não temos tempo de fazer aqui uma análise detalhada, como eu gosto de fazer, desta passagem, mas aqui em Atos 10 foi apresentada uma visão a Pedro e diz aqui, portanto, que, estando com fome, quis comer, versículo 10, do capítulo 10 de Atos, enquanto lhe preparavam a comida, porque ele estava hospedado em casa de Simão, o curtidor, sobrevei-lhe um êxtase, ou seja, ele foi arrebatado nos seus sentidos, teve uma visão, o que quiserem chamar, Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedos, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta de Pedro, mata e come. Pois bem, esta visão que Pedro recebeu é usada pelos evangélicos, pelos pentecostais e por outros, para indicar que, portanto, isto é a prova absoluta de que, portanto, agora Pedro já podia comer todo o tipo de animais. Bom, há aqui vários problemas com esta interpretação, o primeiro dos quais é que Pedro não podia comer animais que ele estava a ver num êxtase, numa visão, portanto, quando a voz diz, Pedro, mata e come, como é que se podem matar animais que são virtuais? Quer dizer, porque estes animais estavam apenas num sonho, portanto, não eram animais reais, que estavam ali à frente de Pedro, não é? Se tivessem ali animais reais e Deus dissesse, mata e come, bom, então aí eu já... Já me sentiria inclinado a acreditar que Deus, então, queria que ele come aqueles animais, mas não, não se pode matar uma coisa que é virtual, não é? Portanto, este é o primeiro problema. Segundo, a resposta que Pedro dá fala muito sobre os seus hábitos alimentares, porque quando ele diz aqui, de modo nenhum senhor, ou seja, ele até está aparentemente a contrariar aquilo que o senhor lhe pede para fazer, não é aparentemente, é mesmo na realidade, porque ele diz, de modo nenhum senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ora, esta resposta que Pedro dá, dá-nos aqui um enorme esclarecimento, e o esclarecimento é este. Pedro já tinha passado vários anos desde a morte e a ressurreição e depois a ascensão de Cristo ao céu, e Pedro, neste momento, ainda pode dizer que até aquele momento nunca tinha comido nada comum ou imundo. Portanto, se Deus tivesse realmente permitido que, após a sua morte, já se pudesse comer a carne de animais imundos, então, neste momento, Pedro, certamente, já estava a comer animais imundos. Mas não, ele próprio diz, jamais, este jamais indica que até ali nunca tinha comido. E, certamente, a partir daqui também não foi comer, como iremos explicar mais à frente. Há aqui uma insistência, mas diz que Pedro não aceitou. Entretanto, o versículo 17 diz assim, Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Porquê que Pedro ficou perplexo? Se Pedro tivesse percebido que aquela visão tinha um... Portanto, deveria ser interpretada literalmente, então ele não teria ficado perplexo sobre qual seria o significado da visão. O significado da visão era claríssimo, ele já o teria compreendido e, portanto, ele não estava perplexo. O facto de o texto bíblico nos dizer que Pedro ficou perplexo só mostra que, para Pedro, ele entendia que, por detrás daquela visão que ele teve, estava um outro significado. Ou seja, a visão era apenas um símbolo, mas ele ainda não tinha atingido, não tinha captado o que é que o símbolo significava. E por isso é que ele estava perplexo. Isto parece-me claro, óbvio. E então diz aqui, portanto, Enquanto ele estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E mais à frente, depois diz-nos que ele, entretanto, foi, etc. Não vou aqui entrar em detalhes. E quando, finalmente, ele chega à casa de Cornélio, ele diz assim, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, reunidos na casa de Cornélio, a quem se dirigiu dizendo, Vós bem sabéis que é proibido, isto era uma convenção social, uma norma social, é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E é interessante que Pedro aqui usa a mesma expressão, comum ou imundo, que ele tinha usado no versículo 14, quando estava a responder ao Senhor, de modo nenhum Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Então, a mesma expressão, comum ou imunda, que é usada para os animais, que ele recusou comer, ele aqui diz que Deus me demonstrou que a nenhum homem, não animal, considerasse comum ou imundo. Então, finalmente, Pedro percebeu qual era o significado da visão. E qual era o significado da visão que o próprio Pedro testemunhou na casa de Cornélio? Aquela visão foi um símbolo que Deus utilizou para quebrar na mente de Pedro um preconceito social, que era comum entre os judeus, que eles tinham, de que aproximar-se de uma pessoa que não fosse judia, isso era aproximar-se de uma pessoa imunda. Os estrangeiros para os judeus eram considerados imundos. Agora eu faço a pergunta, como é que seria possível que o Evangelho se espalhasse a partir de Jerusalém, como Deus tinha demonstrado claramente aos seus discípulos que era o plano, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, na Samaria e até aos confins da Terra? Como é que estes homens que eram judeus e cheios de preconceitos sociais na sua mente, poderiam apresentar o Evangelho a pessoas de outras raças, se este preconceito não tivesse, em primeiro lugar, de ser completamente destruído? E o Senhor, através deste tratamento de choque, como eu lhe chamo, desta visão, criou um impacto tremendo na mente de Pedro, porque Pedro até se sentiu certamente ofendido de que Deus estivesse a fazer uma proposição daquelas, como que ia dizer, então Senhor, não és tu próprio que fizeste a distinção entre animais limpos e imundos? Como é que tu te atreves a pedir que eu coma animais imundos? Pedro ficou chocado. Mas aquele choque foi propositado. Deus queria abanar a sua mente. E abanou. E abanou de tal forma que ele ligou a experiência sensorial que ele teve ao ter estas, a visão, com o que ele compreendeu que era aquilo que Deus lhe queria transmitir através dessa visão. O que é que ele compreendeu? Não, a partir de agora, eu não posso considerar nenhuma outra pessoa que não seja judia como uma pessoa comum. Deus quer que eu fale a todos e todos estão em plano de igualdade. Essa foi a grande lição. Agora, em relação à segunda passagem que eu disse que é muito mal utilizada também e mal interpretada, é a passagem de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Diz assim, O que é que acontece? Muitos evangélicos pegam neste texto e dizem Estão a ver? Paulo, é claríssimo. A partir de agora, nós podemos comer tudo. Na nova dispensação cristã, não há mais limites, não há regras de animais limpos e imundos. Agora, posso comer tudo? Bom, será que é isso, exatamente, o que Paulo está aqui a dizer? Bom, infelizmente, é triste quando nós conseguimos, quando o... Reparem, o texto começa por dizer que o Espírito, que o Espírito Santo afirma expressamente, ou seja, de forma clara, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obtecerem a Espíritos enganadores e a ensinos de demónios. E o que é certo é que a interpretação que é feita nos versículos a seguir é exatamente uma interpretação que ela foi forjada por ensinos de demónios. Claramente. O que é que Paulo está aqui a dizer? Paulo está... Neste texto, reparem, é uma carta que ele está a escrever a um jovem colaborador, a Timóteo, que certamente se teria confrontado com estas questões no seu ministério e como ele era jovem, portanto, não tinha ainda muita experiência e, portanto, não se sentia ainda muito à vontade quando era confrontado com algumas questões. E Paulo aqui, nesta carta que escreve ao seu jovem colaborador, então ensina-lhe como é que ele deveria lidar com esta situação. Então, repare, o que é que Paulo diz? Paulo fala aqui de alguns indivíduos que irão apostatar da fé e irão apostatar da fé porquê? Por obtecerem espíritos enganadores e ensinos de demónios e diz aqui que eles serão levados pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que é que quer dizer cauterizada? Queimada. Já não funciona. Isso faz-me lembrar quando eu era estudante ainda de enfermagem assistia a algumas cirurgias e na altura começou-se a introduzir o bisturi elétrico e o bisturi elétrico o que é que faz? Ao cortar, cauteriza os vasos sanguíneos que são cortados. O que é que é que cauteriza? Queima-os, de modo que os liga e já não deitam mais sangue para fora. Portanto, uma cirurgia feita com bisturi elétrico tem muito menos sangue do que com bisturi normal. Ok? Então, o que é que quer dizer cauterizada a consciência? A consciência está queimada, já não funciona mais. E porque a consciência está cauterizada, o que é que essas pessoas acabariam por fazer? Iriam proibir o casamento. Mas desde quando é que nós podemos proibir o casamento? Se o casamento foi instituído pelo próprio Deus, pelo Criador. Ou seja, há alguém que diga, bom, atenção, qual foi o modelo original do casamento que Deus formou? Não foi um casamento entre um homem e um homem? Não foi um casamento entre uma mulher e outra mulher? Não foi um casamento entre um homem e várias mulheres? Nem foi um casamento entre uma mulher e vários homens? O modelo original, aquilo que Deus criou, o casamento, e só esse casamento é que merece ser chamado casamento, é entre um homem e uma mulher. Então, proibir o casamento entre um homem e uma mulher, desde que esse casamento respeite outros princípios bíblicos, é uma coisa que é errada. Mas essas pessoas, porque tinham a consciência cauterizada, eles não apenas proibiam o casamento, mas exigiam, como Paulo diz, exigem abstinência de alimentos, mas que alimentos é que eles exigiam abstinência? É só ler o que vem a seguir. Que Deus criou para serem recebidos. Ou seja, eles estavam a exigir a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Ou seja, eles não estavam a exigir a abstinência de alimentos que Deus proibiu de serem... Aliás, se Deus proibiu o ser... Isso não é alimento, portanto, isso não deve ser considerado alimento. Se Deus proibiu comer certa coisa, é porque isso não é alimento, ok? Simplesmente não serve como alimento. Mas estes indivíduos estavam a exigir a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com a ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ora, aqueles que são fiéis e conhecem plenamente a verdade, eles sabem que há coisas que nós não devemos comer. Mas não era aquilo que estes indivíduos estavam a exigir que se abstivessem dos alimentos. Eles estavam a exigir que se abstivessem de alimentos que eram perfeitamente legítimos, que Deus criou para serem recebidos. As leguminosas, os cereais, sei lá o que é que eles exigiam que se abstinções é que eles criam. E agora reparem, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com a ação de graças nada é recusável. Mas tudo o que Deus criou é bom subentendido o que Deus criou para ser recebido. Como diz aqui anteriormente que Deus criou para serem recebidos com a ação de graças. Portanto, eles distorcem aquilo que Paulo quis dizer para dizer ah, agora Deus já permitiu comer tudo. Não, 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 não. Não é isso que Paulo está a dizer. Paulo está a falar de pessoas extremistas, fanáticas, que iam ao ponto de proibir que os outros fizessem coisas que o próprio Deus tinha aceito, tinha criado. O casamento e alimentos que Deus tinha criado para o nosso alimento. Era isso que Paulo estava a condenar. Não, esta passagem não nos permite dizer que agora já podemos comer de tudo e mais alguma coisa. E quanto aos 10 mandamentos, pastor, ainda estão em vigor no Novo Testamento? Todos eles. O Senhor não disse em Mateus 5, 17 não veio, não cuideis que vim abrugar a lei, eu vim para cumprir. Mateus capítulo 5 e versículo 17, é muito claro, em pleno Sermão da Montanha, Jesus disse não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra.